Música Salve galera aqui na Tóquio Tô aqui no Splatoon 2 galera, pra mostrar algumas partidas aqui de Tough War Que eu fiz com o meu amigo Frostfire, vou ver se consigo deixar o twitter dele aí na descrição Espero que gostem Já tô gravando aqui, vamo lá 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 O que é isso? 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 O que é isso?